Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Como o Ayurveda vê, entre aspas, a restrição alimentar vegana? Comentário aqui da Mariana e Caxilhos depois dessas 13 perguntas. Bom, o Ayurveda vê qualquer programa alimentar de uma forma voltada a você primeiro ter uma boa digestão daquilo. Não importa se isso tá no rótulo de vegano, macrobiótico, crudívoro, como eu comentei num dos vídeos, tem até um grupo nos Estados Unidos que é a galera que só pega lixo do que tá no supermercado, de um monte de coisa que tá boa pra se comer e que foi jogada fora e passam a vida só comendo o que foi jogado fora, mas que ainda tá preste, válido pra ser comido. É uma versão assim, mais radical, ambientalista. O Ayurveda vê qualquer restrição alimentar como algo que precisa ser bem digerido e bem metabolizado. E isso implica ter algum grau de consideração em relação a vata, pita e kafa na questão do metabolismo da pessoa e dos desequilíbrios correntes também. Certo? De um outro sentido, olhando um pouco mais a dietética vegana em relação em termos de receitas, muitas das receitas veganas misturam um monte de alimentos pra gerar, digamos, texturas, que a gente já respondeu na pergunta anterior, da pizza, do cheeseburger, do quequer coisa que seja. Essas, digamos assim, inovações, muitas delas dão a textura certa, mas muitas vezes aquilo gera, digamos assim, um processo metabólico extremamente difícil de ser digerido. Então, existem a questão das incompatibilidades, que são produtos que muitas vezes não são fáceis de serem digeridos juntos. Por exemplo, frutas com castanhas, no geral, não é bem digerido junto. Aí você fala, ah, mas é vegano, ele é saudável, porque eu só estou comendo fruta e castanha. É, na perspectiva da Ayurveda, provavelmente aquilo vai gerar algum grau de intoxicação metabólica. Certo? Então, a questão, digamos assim, do veganismo e das restrições alimentares dela é, Um, o gui, na perspectiva da Ayurveda, é um santo alimento, desde que ele seja, digamos assim, um gui de vaquinha feliz. Dois, o mel é um outro santo alimento que, a princípio, a Ayurveda elogia tremendamente com a capacidade dos dois de produção de sistema imunológico de ódios. Aí você fala, bom, dá para substituir o gui pelo óleo de coco, etc e tal. Sim e não, na perspectiva da Ayurveda, o gui, ele é, digamos assim, a rainha da Ayurveda, porque ele tem propriedades moleculares, vamos falar assim, únicas, e o mel é o rei da Ayurveda, entre aspas, porque ele também tem propriedades de nutrição do tecido que só mel tem. Aí você vai falar, ah, mas dá para fazer mel de um monte de coisa, dá para fazer substitutos. É, na perspectiva do Ayurveda, você pode, de alguma forma, substituir aquele alimento em termos de gosto, em termos de textura, mas não necessariamente em termos energéticos. Por exemplo, a linhaça tem um efeito bastante diferente da semente de girassol. Uma esquenta, a outra tem um efeito mais fresco, então uma é melhor para a cafa, a outra é melhor para a pita. Aí você vai falar, ah, tanto o óleo de coco é bom para o pita, quanto o gui é bom para o pita. Sim e não, o gui, por exemplo, ele é o único óleo que tem a propriedade de ser manipulado, aquecido e, digamos, feito propriedades terapêuticas que não vão mudar a estrutura base dele, e principalmente ele tem uma propensão muito grande para chegar no cérebro. Então, para o Ayurveda, não tem como você fazer um medicamento tão potente para a nutrição do madiadato, do tecido nervoso, medular, cerebral, sem gui. No Ayurveda, para a raçayana, para rejuvenescimento de cafa, o mel é o principal raçayana que existe. O Ayurveda tem uma fórmula clássica chamada Chavan Prash, eu até devo fazer um Namastê Responde algum dia sobre isso, que usa mel e usa gui também. Então, na perspectiva do Ayurveda, as restrições alimentares veganas, elas podem ser, digamos assim, colocadas por uma questão de escolha pessoal, da mesma forma como qualquer escolha religiosa. A gente falou do alho e cebola no último Namastê Responde, e as pessoas mais de determinadas linhagens de movimentos espirituais da Índia evitam o alho e a cebola. Isso não é por uma questão ayurvédica, isso é por uma questão, digamos, de escolha pessoal no nível espiritual. Então, dá para ser vegano saudável? Dá. O Ayurveda é completamente contra o veganismo? Claro que não. Até porque o Ayurveda entende que um respeito em relação à vida é fundamental para a sua qualidade de vida, karmicamente falando. Mas, não é possível, dentro da perspectiva do Ayurveda, você ter uma performance 100% de saúde, tirando gui, tirando mel, e outras coisas que, a princípio, são bastante únicas na existência. Certo? Então, o veganismo não é, hoje em dia, uma escolha principalmente por saúde. Ele não é, hoje em dia, principalmente uma escolha por conta de questões ambientais. Ele, hoje em dia, ainda está muito capturado por esse movimento de direito dos animais. O que, em um certo sentido, é bom, porque eles têm bastante capacidade de ação em causar nas formas como a carne é produzida hoje em dia, como o leite é produzido hoje em dia, como toda a indústria, digamos assim, agropecuária é produzida hoje em dia. Mas, vocês assistindo a esses outros vídeos que estão aqui, como o link do veganismo espiritualista, e também as espiritualidades ancestrais do movimento vegano, dá uma abordagem um pouco menos presa à ideia de direitos animais, certo? Então, um, a Ayurveda, se você quiser ter uma alimentação carnívoro, se você quiser ter uma alimentação de luz, se você quiser ter uma alimentação macrobiótica, viva, vegana, o rótulo que você quiser, a gente sempre vai ver essas restrições alimentar no sentido de fazer com que o metabolismo da pessoa funcione e fazer com que ela esteja saudável a partir dos conceitos de vata, pita e kafa que existem. Existem algumas adaptações que vão ser mais fáceis de serem implementadas, outras que vão ser, vão dar relativamente um pouco mais de trabalho. O fato de você ser vegano, muitas vezes, acaba com essas restrições alimentares, fazendo com que a pessoa tenha uma dietética pior para a vida dela, mas isso, digamos assim, não é uma coisa que a pessoa precisa se curvar pelo fato de não ter opção vegana no mercado, ela pode, digamos, trabalhar mais para que isso mude, seja pela quentinha dela, seja pela feira vegana que ela vai fazer, e qualquer, digamos assim, restrição alimentar, ela deve, na perspectiva do Ayurveda, ter um foco na qualidade metabólica que você está tendo e não exatamente só na questão dos, digamos, impactos kármicos que aquilo está vendo, certo? Então vocês podem ver lá nessa playlist sobre essa questão do conceito de karma e de ahimsa, está esses quatro links aí. Eu convido vocês a assistirem. Agradeço aí a participação do pessoal que assistiu esse mais novo Namastê Responde. Eu não estou com a minha plaquetinha agora para falar Namastê Responde. Aguardo vocês semana que vem, domingo, uma hora da tarde. Por favor, deem like aí e compartilhem para a gente poder alcançar mais pessoas com o nosso evento. Tá bom? Grato pela presença. E cantar o mantra para fechar a sessão. Aum Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parambrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Om Shanti 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 Him, Hari Om. É isso aí pessoal, grato pela presença. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!